Só eu e o violão em Deus, escuta, tá gravando lá? Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio A cerveja esquentou e a festa acabou, os casais foram embora A orquestra parou, o que eu faço O que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Ela não sente amor, hoje eu sei que acabou, quando a encontrar Segura, violão, é só você agora Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio Tem dois copos na mesa, mas só um está cheio Ela marcou comigo, até agora não veio A cerveja esquentou e a festa acabou, os casais foram embora Ela marcou comigo, até agora não veio A orquestra parou, o que ela me fez, pela segunda vez, não dá pra perdoar Só você, tá gravando? Ela não sente amor, hoje eu sei que acabou, quando a encontrar Eu sei que acabou, sempre eu sei que acabou, uma coisa que eu sei que eu sei que obteve